Não posso respirar Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, a piscina se não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, a piscina se não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Polo e sal do meu O peixe que é do mar? Polo e sal do meu O verde onde é que está? Polo e sal do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Polo e sal do meu O peixe que é do mar? Polo e sal do meu O verde onde é que está? Polo e sal do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Polo e sal do meu O peixe que é do mar? Polo e sal do meu O verde onde é que está? Polo e sal do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Eu não posso respirar, não dá maistails Eu não quero respirar